O Boletim Hora do Enem fala direto de Brasília e hoje é o primeiro dia de Enem para a maioria dos estudantes brasileiros. Mesmo antes dos portões abrirem ao meio-dia, muitos jovens já se encontravam aqui sentados, concentrando para a hora da prova. Você vai fazer o Enem agora? Vou fazer o Enem. E aí, está preparada? Está se sentindo preparada? Como é que está o coração? Estou preparada, um pouco ansiosa, mas nada fora do normal. Como é que está esse momento agora, antes de abrir o portão ali? Ah, não sei. A gente ficou nervosa, né? Mas faz parte. Acho que faz parte. O que você faz para se acalmar nessas horas? Ah, não sei. Tento não pensar muito na prova. Chegar lá, a gente só faz. É isso aí. Já tem vários alunos entrando para fazer a prova do Enem do primeiro dia. E logo mais, todas as questões comentadas no Hora do Enem, ao vivo, às 7h30 da noite. Não perca!